Fala pessoal, beleza? KF mais uma vez aqui com vocês para o 3 Angel Marchas, sejam muito bem-vindos aqui ao nosso canal. E hoje um videozinho rápido, um papozinho descontraído para a gente conversar um pouquinho sobre encontros. Então pessoal, hoje vamos falar aqui um pouquinho sobre encontros. Vídeos sem muito roteiro, sem muita programação, bem no improviso aqui. Até um papo mais descontraído e vamos ver no que vai dar. Não sei nem onde é que eu vou chegar nesse vídeo aqui, mas eu espero que eu não devanei demais aí. Pois bem, quando a gente vai falar de RPG, uma das partes muito importante, seja lá qual for o RPG, são os encontros. No D&D, que é o que eu mais gosto e é o que a gente acaba falando mais, o jogo é dividido na parte de exploração, interação social e combate. E o encontro não precisa ser só combate, o encontro pode ser considerado um momento em que você tem uma armadilha, o encontro pode ser um momento de interação social ou de uma investigação, qualquer coisa assim. Mas hoje eu queria focar no meu forte, no que eu gosto mais, no que a minha vocação me mostra, do que eu sou bom, é descrição e o trabalho dos encontros de combate. Desde cedo eu sempre gostei disso, eu sempre gostei de filme de ação, de luta, a temática medieval sempre me chamou muita atenção, então a questão da armadura, do escudo, da espada, da luta, daquela coisa toda, daquele combate bem visceral. Então assim, quem já jogou comigo sabe que meus combates tendem a ser bem viscerais, com descrições bem vívidas, não pra chocar, não pra causar, sei lá, aquela sensação de nojo, de medo, aquela coisa. Apesar de que às vezes pode ser que seja a intenção naquele momento, mas a intenção de você criar uma coisa mais vívida, né, pra ver se puxa a emoção, pra ver se causa a emoção, desperta, ou sei lá, intensifica, não sei. Então assim, desde cedo, desde adolescente, quando ainda jogava Hero Quest, né, quem sabe o que é Hero Quest, deve ser velho que nem eu, né. Mas bem, na época que eu jogava Hero Quest, então eu percebi que certa vez eu fui mestrar pra uns amigos, e depois esses amigos foram jogar com outro amigo, que eu gosto muito dele até hoje, o cara é muito bacana. Mas quando ele foi descrever os combates, ele foi, ah, acertou, corta tanto, ah, errou, acertou, pronto, morreu, o cara morreu, o inimigo lá morreu, né, e tal, aí, e tal, cavaleiro do caos, guerreiro do caos, alguma coisa assim. E a galera disse, pô, Rodrigo, quando vai contigo, cara, é muito mais divertido, é muito mais, é o que tu descreve melhor, e tal, eu disse, pô, beleza, tranquilo, massa. E eu percebi, então, desde cedo, que eu tinha essa vocação, a galera gostava da minha descrição, então quem já jogou comigo sabe que os meus combates são bem viscerais, são bem impactantes, são bem, às vezes, cruz, obviamente, a gente tem que pensar, se você tá jogando com criança é do jeito, se você tá jogando com adulto é do jeito, às vezes a pessoa não gosta muito, então às vezes a pessoa gosta mais, então depende, você tem que sentir a vibe aí do grupo, né, aquela coisa toda, a dinâmica do grupo. Mas, então, nesse sentido, eu sempre percebi que eu agradava, vamos dizer assim, a plateia nesse sentido, então eu resolvi falar aqui um pouquinho pra vocês do que é que eu gosto de fazer, quais são as, vamos dizer assim, as minhas dicas e sugestões sobre o assunto que eu poderia dar pra alguém. Pode ser que seja banal ou muito óbvio pra alguns, pode ser que pra outros não, então só espero que seja produtivo e, sei lá, some aí no conhecimento pessoal. Então vamos falar um pouquinho aqui sobre encontros de combate. Então, pessoal, encontro de combate, como qualquer encontro no RPG, é uma coisa que tem que estimular a imaginação da pessoa, então quanto mais detalhes você der e detalhes que sejam relevantes, melhor. Então eu tento sempre descrever coisas que vão chamar atenção ou de coisas que vão, vamos dizer assim, causar uma reação. Então quando você encontra um grupo de orcs, você pode escrever, pessoal, vocês encontraram um grupo de orcs, eles estão armados, estão ferozes, estão bravos, eles estão partindo perto de vocês, beleza. Agora se você chega e diz, cara, tem um grupo de orcs, um da frente parece ser o maior deles, tem uma cicatriz no rosto, ele tá com a espada, essa espada dá medo, cara, essa espada é grande. Você vê que ela tá suja, tá enferrujada, mas parece ter mancha de sangue seca nela, é como se ele deixasse de propósito ela suja. Você vê que logo atrás dele tem outros dois, cada um segurando um escudo e uma massa, e eles estão com a cara assim feia. E a impressão que vocês têm é que eles estão querendo provar que eles têm o mesmo valor do outro, que é o mais forte. Então vocês veem que o cara tá vindo com sangue no olho. E aí, o que é que vocês vão fazer? Beleza, é uma descrição, todo mundo fala isso, porra, descreve o combate, massa e não sei o que, não sei o que. Mas aí o que é que você faz? Na hora que você diz assim, parte pra cima, na hora que os bichos começam a investir pra cima de vocês, o que tá atrás, empurra o que tá na frente pra passar na frente e tal, então você mostra que tem uma coisa ali, que não é aquela coisa, eles avançam, empurrado, não. Um empurra o outro, bota a mão na cara dele e sai do... E parte pra cima de vocês com a massa. Pega! E o outro que tá atrás, parece que tá mais puto ainda e corre pra cima de vocês. Transforma aquilo ali numa situação real. Às vezes você tá no combate, tem um cara que pode até, o orczinho ali, pode até ser inimigo daquele orc que tá lá. E aí na hora que chega no combate, você diz assim, eu vou atacar. Cara, ele te atacou, pá! E aí você acertou, você vai defender e você vai atacar. E o cara acertou teu escudo, ele diz, pô, tu sentiu um impacto, o escudo desceu aqui, tu viu? Teu ombro tá doendo, cara, foi uma pancada forte. E aí daqui a pouco você, pá, joga. E aí o que acontece? Não fica naquela coisa assim, vai, joga, quanto deu, foi. Vai, bora galera, vai, joga, tu vai atacar. Ele tá te atacando. Ei, bicho, ele tá vindo pra cima de ti. Aí o cara diz, eu vou atacar fulano. Ele diz, tu vai atacar fulano, mas tu vê que o outro orc derrubou teu amigo ali no chão. Ele diz, tu vê que o... Ou senão tu diz assim, ó, tu percebe que o cara tá vindo pegar, flanquear o teu amigo por trás. O teu amigo não tá vendo isso aí, cara. O que é que tu vai fazer? O combate, ele tem que ser dinâmico. O combate, ele tem que ser vivo, né? Vocês podem até fazer planos e tal, mas mostra pra galera que tem esse caos. Tem essa coisa meio caótica, sabe? Tipo, uma vez jogando com o Sanóge, ele foi atacar... Ele entrou lá numa casa e tinha um orc que tava rendido com uma refém, uma mulher lá. Era a filha do cara lá da casa. Ele tava com a faca aqui no pescoço dela, ele tava rendindo. E ele falando com a mulher lá que o pessoal ia matar a mulher, disse o quê. E o Sanóge tava jogando lá com o cara que era um bárbaro, que era o Grow. Grow, o nome do senhor, cara. Não lembro agora, não. E o Sanóge disse que pra improvisar, resolveu pegar uma cadeira e jogar no cara. Só que ele errou. Ele aceitou a cara da refém. Aí a refém desmaiou. Na hora que a refém desmaiou, o orc ficou sem entender o que tava acontecendo. Ele partiu pra cima e matou o orc. Foi planejado? Não foi, mas o combate é assim, é caótico. Então, trabalha bem esse caos. Vai no embalo, vai rápido. Faz coisa quebrar, faz coisa voar, faz gente escorregar. Faz inimigo acertar inimigo, faz amigo acertar amigo. Mas nem tudo tem que ser ruim. Então, por exemplo, pra tornar a coisa dinâmica, o que é que eu faço às vezes? Uma falha crítica, o que é que eu faço? Eu dou um ataque pro inimigo. Eu não faço o cara ser penalizado bruscamente. Eu simplesmente dou um ataque, uma rodada de ataques. Se ele conseguir acertar, se ele passar da classe de armadura, ele acerta e tal. Se não, eu não dou um dano de graça, por exemplo. Entendeu? Mas eu dou um ataque de graça pro inimigo. Ou às vezes o cara, o inimigo tem uma falha crítica, eu dou um ataque a mais pro personagem. Porque eu quero botar essa pitada de caos, mas eu quero deixar a coisa dinâmica. E uma coisa que vocês também têm que entender é que nem sempre o ataque de um inimigo, ainda mais se for um inimigo inteligente, ele tem que ser um ataque direto ao personagem. Muitas estratégias, muitas artimanhas são feitas em você aproveitar o espaço ao seu redor. Então, se você pega situações assim, por exemplo, eu tava assistindo agora há pouco com o meu menino um desenho da Justiça Jovem. E tem lá no segundo, primeiro ou no segundo episódio, eles tão lá atacando um monstro. Um monstro é muito forte, tá dando uma surra lá nos caras. Aí o que é que o cara, o Robin lá, né? O Robin mais estrategista e tal, percebe? Pô, o que é que eu faço? E ele viu que tinham várias colunas sustentando o local onde eles estavam. O que é que eles fazem? Eles fazem o monstro atacar eles e desviam pra... O Flash, né? O que de Flash lá? O Flash lá. Desvia e o monstro acerta a coluna e começa a destruir a coluna. Enquanto o Superboy vai destruindo outra coluna e o... Até que a bicha... Desmorona em cima do monstro. Então, não necessariamente todos os ataques têm que ser direcionados pra aquela coisa. Tava assistindo recentemente agora o Vox Máquina, né? Quem não assistiu, recomendo, muito bom. No Vox Máquina tem uma hora lá que eles tão atacando o dragão. E o dragão começa a jogar o sopro de dragão dele e começa a errar os personagens. Mas ele acerta o chão e voa caco de pedra e parede e coisa pra todo lado. E imagina isso, então. Imagina um ataque em que o dragão, vamos dizer assim, atacou o sopro de dragão dos personagens. E ele acertou uns, mas ele errou outros. Mas o que ele errou, ele acertou a parede. A parede explodiu. Voou a pedra pra todo lado. Necessariamente tem que causar dano aos personagens? Não. Mas pode gerar uma nuvem de poeira. Ó, pessoal, tá atrapalhando a visão de vocês. Vocês tão tossindo. Vocês vão ter penalidade agora. E às vezes o dragão pode até fazer isso de propósito. Ele pode deixar coisas ali penduradas e tal. Sacos com substâncias que ele possa voar no teto, derrubar e jogar gosma, óleo. Sei lá, qualquer coisa no povo ali pra atrapalhar. Então assim, os encontros de combate, eles têm que ser rápidos. Eles têm que ser dinâmicos. Mas sempre, sempre, e vocês vão ver, eu acho que sempre foi mais assim, eu sempre me diverti muito com isso e vejo que o pessoal se diverte. Sempre bota aquela pitada assim, você dá aquela mão cheia de caos na receita, que aí o negócio fica massa. E a outra coisa que eu vou dizer agora, assim, isso aí é uma coisa que dá pra gente discutir por muito tempo. Eu só queria fazer um vídeo curto só pra falar um pouquinho disso aí, que é uma coisa que eu gosto muito. E aí, se for o caso, outro dia a gente faz uma live, a gente senta uma hora e conversa sobre esses negócios de encontros e faz um vídeo mais estruturado, mais bonitinho. Mas eu queria falar isso aqui rapidinho, só porque eu tava tendo essas ideias. Mas, por exemplo, uma ideia muito boa que eu tava tendo é assim, sapo gigante, D&D. Tem um lancho lá que é o sapo gigante. Pô, que diabo é que um sapo vai fazer com o aventureiro, cara? O sapo, o que é que o sapo faz? O sapo não tem dente. Eu sei que tem até uns sapos que são fortes, mordem e incomodam um pouco o dedo da gente. Mas o que é que um sapo vai fazer? Vai engolir a pessoa inteira. Sim, aí o cara tem uma língua, a língua do sapo bate, aí isso dói, machuca e causa dano, o sapo engole. Cara, sapo engole o bicho inteiro, né? Eu fico pensando assim, pô, tem um sapo gigante. Então, tu imagina um sapo, não sei qual o tamanho de um sapo gigante. Tem sapo gigante de 50 centímetros, tem sapo gigante de, sei lá. Agora imagina um sapo gigante, cria e adapta, bota mais ponto de vida, sei lá o que for, em vez de colocar três sapos, bota um só. Bota um sapo gigante do tamanho de uma cama, assim, mais ou menos. E aí bota esse sapo pra ficar na beira de um lago. E aí, na hora que os personagens estão passando, ele ataca. E muito provavelmente ele vai ter o elemento da surpresa, pode ser que ele ataque com vantagem, tal e tal. Mas digamos que ele consiga pegar um personagem, mesmo que seja de armadura e tudo, e mesmo que ele não cause dano, mas ele pegou o personagem e engoliu. Aí você pode dar um teste de reflexo, você pode dar um teste de força pra resistir e ser puxado. Aí a galera pode pular em cima pra tentar segurar o personagem, pra não deixar ele ser puxado. E isso tudo vai dando aquela emoção pro combate. E vamos dizer que... Eu tô dando sugestões, não tô dizendo que tem que ser dessa forma, mas vamos pensando aqui, tô pensando nisso agora. E vamos dizer que esse sapo engoliu o personagem. E ele tá dentro da água. E aí ele engoliu o personagem, e aí ele pulou dentro da água. O que é que o personagem vai fazer? Ah, eu vou tentar puxar uma espada, eu vou tentar atacar ele por dentro. Os outros vão pular dentro da água, que é pra tentar, sei lá, pegar o sapo, pegar o personagem antes que ele morreu sufocado dentro da barriga do sapo. E beleza, o cara furou lá o sapo e atravessou a barriga do sapo, ou o sapo regurgitou ele. Só que ele tá dentro de um lago de armadura, ele afunda, ele não consegue nadar, ele tem que sair, a galera... Então assim, nem tudo tem que ser só porrada. Ataque, classe de armadura, acerto, dano e tal. Pode ser simplesmente uma luta por fôlego, entendeu? Por a pessoa conseguir respirar. Então tu imagina aquele desespero do cara, o cara tá sendo engolido por um bicho, na hora que ele engole, cai dentro da água, na hora que ele consegue sair, tá dentro da água, tá sem respirar, tá fundo, ele não consegue nadar, armadura pesa, sei lá, a água tá cheia de lama, tá cheia de barro, tá todo baldeado, aquela coisa toda. Então, bota esse caos nos combates de vocês, e vocês vão ver que o negócio vai ficar louco, tá certo? Louco no bom sentido, obviamente. E aí é isso, cara. Era só uma conversa meio despretenciosa, porque eu acho que é uma das coisas que eu mais me divirto é com o combate. Não o combate só pelo combate, mas esses combates, assim, loucos, né, que vão fazer as pessoas ter, mensar, ideias e lembranças por anos e anos e anos, né? E aí é isso, beleza? Bom, ideazinhas que a gente tem, ó, né, só aquele brainstorming e tal, espero que de alguma forma ajude aí vocês. E é, espero, é, aprontar isso aí. É, não tem mais o que falar, não. Até a próxima, um abraço, um cheiro, a gente se vê por aí. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho